Música Na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, os estudantes da rede municipal de Montenegro iniciam as atividades escolares de 2019. Quem perdeu os prazos para matrícula ou rematrícula deve procurar a escola para que a criança estude neste ano. O educandário deve ser o mais próximo da residência, assim obedecendo o zoneamento. Eu acho assim, criança tem que estar na escola, então a escola sempre vai estar aberta, tem que ir lá na escola, tem que ir atrás, a criança tem que estar... Ninguém vai ficar sem matrícula porque atrasou, coisa assim. Tem que ir na escola e procurar regularizar a situação. A secretária lembra que as crianças de 4 e 5 anos também devem frequentar a escola. Os pais podem procurar a SMEC para mais informações e matricular os pequenos para o ano letivo de 2019. As crianças de 4 e 5 anos tem que estar na escola, os pais tem que matricular, então crianças que fizer 4 anos até 31 de março de 2019 tem que estar na escola. A gente tem aí vaga, está esperando todo mundo aí para um ano bem feliz aí para todo mundo, bastante trabalho, bastante estudo. Assim como nos anos anteriores, as escolas municipais continuam desenvolvendo trabalhos com foco em reconhecer Montenegro. Histórias, belezas e encantamento é o tema do projeto Território Educativo deste ano. O ano a gente segue com o território educativo, tanto que o nosso símbolo vai ser a laranjeira, que é a força produtiva de Montenegro, da antancitricultura. E a gente vai trabalhar então essa temática novamente dentro do território educativo.